Para essa receita eu tenho aqui polvilho, são 500 gramas de polvilho azedo que eu vou utilizar. Também vou utilizar uma colher rasa de sal, uma colher de sopa rasa de sal. Todos os ingredientes que eu estou utilizando para fazer essa receita vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu mexo para misturar bem, quando estiver bem misturado eu vou reservar essa parte. Em uma leiteira ou uma panelinha eu vou adicionar 125 ml de água, 125 ml de leite e também 125 ml de óleo. Que eu vou levar isso daqui para o fogo, assim que levantar fervura eu já posso desligar o fogo. Então ferveu, desliga o fogo porque já está pronto. Só ferveu, o pessoal já vem aqui e despeje esse líquido bem quente em cima do polvilho. Esse processo aqui se chama escaldar o polvilho e é super importante fazer. Vou mexer para misturar bem. Se você gosta de receitas fáceis e rápidas como essa, deixa para mim aqui nos comentários. Também já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, uma dica nova, você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. Então eu já cheguei aqui no ponto bem misturado e como ainda está bem quente, eu vou esperar isso daqui esfriar em torno dos 5 a 6 minutos antes da gente adicionar os ovos. Adiciono 2 ovos nessa receita, 2 ovos médios. Se os seus ovos forem muito pequenos, vocês vão ter que adicionar até 3 unidades, mas 2 ovos médios já é o suficiente. Agora é só mexer e misturar pela última vez e a nossa massa já vai ficar pronta. Olha só, pessoal, a textura que deve ficar. Ela fica uma massa meio mole, meio pegajosa. Então esse daqui é o ponto ideal da nossa massa. Com a ajuda de duas colheres, eu vou começar a pegar um pouco da minha massa, ó, desse jeito aqui, ó. Venho na minha forma que já está untada com um pouquinho de óleo. E vou fazendo assim, ó, bolinhas. Pegando mais um pouquinho da massa e vou colocando uma do ladinho da outra. Essa receita aqui, ela rende um biscoito grandão ou dois biscoitos pequenos. Aí vocês podem optar pelo que ficar melhor, tá? Fazer dois pequenos ou um bem grandão. E aí é só a gente ir colocando a massa até formar o formato da nossa rosca. Eu optei por fazer uma bem grandona, como vocês estão vendo. Finalizei, já posso levar para o forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos. E eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Rosca de polvilho já pronto. Já preparo um cafezinho, porque isso daqui vai super bem com um cafezinho. Como eu fiz uma rosca bem grandona, vai ser meio impossível retirar ela daqui inteira, sem quebrar, tá, pessoal? Então, por isso, eu vou cortar para mostrar para vocês como que fica a textura. Se vocês preferirem fazer duas menorzinhas, vai ser melhor ainda que vocês conseguem desenformar. Mas olha só isso daqui. Que delícia que fica, como eu disse para vocês, com um cafezinho. Fora que a receita é uma receita super fácil e simples de fazer. Se você chegou até aqui, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. E aí